Compras uns fones caros e depois não sabes colocar as orelhas Seu burro! Os outros tem 10 Ai é? Tem aqui 11 Só para vocês verem como 1 milímetro faz toda a diferença Serão estes os earphones mais inteligentes do mundo? Vamos descobrir! Depois de Pixel 9 Pixel 9 Pro! Pixel 9 Pro X0 Eu trago o Buds Pro X2 Ma... Buds 2 Pro da Google Vamos conversar um bocadinho É que estes fones Até vos dizem se os fones estão bem colocados na orelha Se estiver mal colocado Ele diz Oh burro não estás a ver que o esquerdo está mal colocado? Mete isso em condições pá Compras uns fones caros e depois não sabes colocar as orelhas Seu burro! Não estou a gozar Ele diz se o fone está bem colocado ou mal colocado Esquerdo ou direito Ou diz para ajustar o esquerdo ou para ajustar o direito Ah pois é e cabo de carregamento USB na caixa Está bom? Não está? Não vem? Está nada? Vem a dock, vem os fones, vem borrachinhas de vários tamanhos E um manual gigante que ninguém vai ler Claro que tendo um smartphone da Pixel Detetar em sei o que e conecta automaticamente e blá 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 E tem a aplicação do Pixel 9 que está incorporada dentro da aplicação do próprio não sei o que do Bluetooth E tem lá boeta cenas que vocês podem mexer, boeta fixe Que eu já vos vou mostrar tudo isso Calma, calma, eu vou mostrar-vos a aplicação Ou essa coisa que está incorporada que já não é uma aplicação externa Que antigamente era e agora está incorporada no próprio Bluetooth Já vou mostrar tudo isso, é preciso ser calma Mas é uma aplicação bastante completa Estes fones têm um processador, têm o tensor A1 São os primeiros fones que têm um tensor A1 Um chip, ah bem, eu não acredito nisto Meteram um processador nos fones E têm driver de 11 milímetros Os outros têm 10 Ah é? Têm aqui 11 Só para vocês verem como um milímetro faz toda a diferença Tem sensor de proximidade e cenas que vocês tiram e ele automaticamente para a música Isto aqui já não é assim tão extraordinário porque já há fones muito baratos que também têm isto Agora, uma coisa que eu notei logo quando pegando os fones é que Vocês têm os fonezinhos, né? E vocês pegam num, colocam-o Automaticamente está ligado o modo transparency mode Ok, tipo, estou a ouvir o barulho todo, ouvi mais alto, não sei o quê Ou está o ANC desligado, não sei, uma coisa qualquer Mas quando colocam o outro Automaticamente, sem fazer nada, cancelamento de ruído ativo Ligado Ok, tipo, ele detecta que tem um E depois que detecta que tem dois E muda para o cancelamento de ruído ativo É BUENA FIS E os gajos são inteligentes, eles sabem que estão na orelha E sabem que está só um e sabem que estão os dois Sabem tudo E depois eles têm este formatozinho estranho Que é que é uma asinha de borracha Que supostamente para maior conforto Lá aquelas tecnologias todas não sei do o quê O que é que eu sei é que são realmente confortáveis E com esta borrachinha também, esta asazinha de borracha Não vão cair, sejam corridas onde for A nível de conforto, o que eu tenho para vos dizer é que são 5 estrelas Vocês já tiveram assim fonezinhos com esta borrachinha que vocês colocam E sentem aqui grande a pressão Parece que está aqui uma cena a acontecer na vossa cabeça É que estes aqui têm alívio de pressão intra-auricular ativo Eu não faço a mínima ideia o que é que isso é Mas o que eu sei é que é banda FIS Porque pá, está aqui uma cena, uma leveza Tipo, parece que há aqui Não sei, parece que há aqui com uma corrente, uma cena qualquer A acontecer que liberta aqui Não sei explicar Mas o que eu sei é que há outros fones que eu tenho Já experimentei vários deste formato obviamente E que criam aqui alguma pressão no ouvido Vai ser um bocado estranha Mas que é perfeitamente normal neste tipo de fones Estes aqui têm essa tecnologia de alívio de pressão intra-auricular ativo O que eu sei é que são brutais Complicado obviamente de explicar Só experimentando, vocês têm que experimentar isto Pá, mas muito fixe a nível de conforto Nesta tecnologia, pá 5 estrelas É que não há pressão no ouvido Estes também são muito levezinhos Praticamente não os sentem São extremamente confortáveis, como vos disse e repito Não caem a fazer desporto A nível de formato, conforto Estão aprovadíssimos Incluindo sim, para desporto Têm touch obviamente que é configurável na aplicação Não tudo, ok? Mas têm algumas funcionalidades que podem mudar A função entre os toques, dois toques, três toques, essas coisas Mas pronto, têm controle total Portanto, isso funciona extremamente bem Uma vez em qualquer um deles Pause the play Duas vezes música seguinte Três vezes música anterior E deixar o dedo durante dois segundos Aqui é que vocês podem mudar Ele vai mudar Podem escolher, por exemplo, no direito Mudar entre o modo de cancelamento ruído ativo Ligado, desligado Ou transferência em modo E por exemplo, no outro Chamar o assistente Podem mudar essas coisas Ok? De um para o outro e afins Podem mudar essas coisas em outras Mas sim Podem mudar entre o modo de cancelamento ruído ativo Ligado, desligado, transferência em modo E ligar e falar com o assistente Que é uma cena brutal Ei Google! Quero criar uma apresentação Sobre o novo Google Pixel 9 Pro E ela está a falar em português E eu estou a ouvir tudo O que está aqui escrito Ela está a falar comigo, ok? Podem ter o telefone no bolso E estar a falar com o assistente Que ela continua aqui a falar Se eu disser Ei Google! Cancelou, parou de falar E agora vai aqui ouvir o que estou a dizer neste momento, não é? Sim, afins, podem falar com o assistente Gemini, neste caso Que é, pronto Com uma espécie de chat GPT Em que vocês fazem uma pergunta Ele responde-vos Ela lê Ela diz-vos aqui Eu estou a ouvir O que ela está a dizer em português Ok? E podem continuar aqui a fazer uma conversa com ela Sem ter o smartphone Na vossa mão, ok? Está no bolso Se vocês estão a conversar aqui com o Gemini Não é Gemini É mesmo o Gemini Opa, eu adoro isto Eu adoro isto Tenho o cancelamento ruído ativo ligado Se eu tirar um Ok? Ele muda isto para o transferência E o cancelamento ruído ativo desligado, ok? Eu coloco Continua a estar igual, ok? Bipzinho, ok? Tentou os dois E liga o cancelamento ruído ativo Que era o que estava Ligado Brutal Ah pá, brutal Ele sabe que está na orelha E que não está E só um Está bem E a bateria é boa São 12 horas de autonomia Com o cancelamento ruído ativo desligado Até 8 horas Com o cancelamento ruído ativo ligado Ok? A dock Tem carregamento USB tipo C Também tem carregamento sem fios E com a dock Pode ir uma autonomia Até 30 horas Portanto, uma autonomia bastante boa Ao nível de outros earphones Desta gama de preços Que vos vai dar perfeitamente para o dia todo Temos aqui Bluetooth 5.4 Obviamente o topo dos topos A dock tem certificado IPX4 Os fones têm certificado IP54 Portanto, chuva, transpiração, suor Tranquilamente É feito para desporto Não há qualquer problema Cancelamento ruído ativo Que a Google chama de Silent Seal 2.0 O que tenho para vos dizer É que o cancelamento ruído ativo nestes fones É muito interessante Da melhor coisinha boa Que eu já estive aí Porque eu costumo andar de transportes públicos Ok? E obscura mesmo E com este é Dispalou Não há barulho aqui Acabou Cancelamento ruído ativo Simplesmente Extraordinário Obviamente que tem áudio espacial E também tem aqui o acompanhamento de cabeça Que é o S-Tracking Ok? Portanto, se eu tiver aqui o coiso Se eu me virar aqui para este lado Vai tocar só este Se eu me virar vai tocar só este Pronto Cenas que eu não acho assim tão útil Seja como for Áudio espacial Um som surround Mais envolvente Mais interessante Mais crispy Ok? Muito mais fixe Tem todas estas funcionalidades Que vocês obviamente se quiserem podem Ou não quero aqui E também não quero aqui Ou deixo de estar aqui este E desligo outro Podem anular Cancelar Desligar Se assim pretenderem E sim O som também é outra coisa Que é Que tal como o consumamento ruído ativo Que é fantástico O som também é fantástico Graves, agudos Medem essas coisas todas Simplesmente Extraordinário Quando vocês passam obviamente De um fone de 30, 40, 50 euros Para uma coisa destas Vocês Uou Vocês estão nas nuvens Isto é espetacular Nível de som É simplesmente Fenomenal Brutal 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 E esse som aliado Tudo o que estes fones têm Que eu faço viagens longas com eles A questão do conforto E aquela cena do Eu tenho que ler sempre isto A lívida pressão intra-arterial ativo Brutal Estes fones são São suaves São leves São levezinhos Sim, de facto Mas é a sensação que dá São muito levezinhos São espetaculares Não criam aqui pressão no ouvido Tudo isso Com o conhecimento interativo Com o som São um dos fones simplesmente Fantásticos Estou apaixonado Estes fones são extraordinários Vai ser complicado Vou usar uns fones de 30 ou 40 euros E sim Tem um botãozinho Aqui atrás da toca Que vocês clicam E dá para ligar a vários dispositivos A dois Acho eu Ok Acho que é só dois Não sei se é mais Se calhar dá mais Eu não sei Mas pelo menos Mais do que um Dois dá Dois dá E vocês já repararam Que aqui ao lado do carregamento Do USB-TipoC tem aqui uma ranhura É para quê? Sabem? Vou-vos mostrar Certo Para vocês irem aqui A aplicação do localizar Dispositivo Qual é que vocês querem localizar? Pixel Bud 2 Pro Ok Diz que está perto Reproduzir som Ok E ele vai reproduzir som Na dock Naquela ranhura Que estava ali em baixo Não é extremamente alto Verdade E a luzinha também Estão a ver Parar som Se eu quiser reproduzir no fone Esquerdo Também faz no fone esquerdo Qual deles aqui é? Um destes É este Está Vejam Muito baixinho Mas está Pronto E é isto Localiza onde está E faz barulho E aqui a aplicação está Como vos disse Incorporada No Bluetooth Vejam ali Dispositivo multimédia Pixel Buds 2 Pro Definições E tem aqui tudo Tudo Vejam Porcentagem de bateria Aqui o normal Não é? Aqui não dá para fazer Porquê? Porque eles não estão Nos meus ouvidos Ok Ele detecta que estão Nos meus ouvidos E só depois é que podem mudar Aqui Estas coisinhas todas Espetacular Assistente digital Vejam Localizar dispositivo Aquilo que já vos tinha mostrado Ok Vai tocar as horiculas E para esforrem aquilo Que são mais recentes Vamos para a aplicação Do localizar Temos aqui Controlos de toques Se quiserem desativar o touch Podem fazê-lo Tem aqui Aprenda os controles Ok Permissa em saltar Personalizar Ok Temos aqui a opção Deprimir sem soltar Oi Ah exatamente Que podem fazer Estas coisinhas todas Vejam Aquilo à esquerda Aquilo à direita Entre dois a três modos Para ativar e desativar Pronto Se quiserem desativar Por exemplo Isto vinha inicialmente desativado Ok Desativado Quer dizer Vinha só estas duas opções Ok Cancelamento ruído ativo E transpire-se em modo Mas se quiserem Podem meter aqui O cancelamento ruído ativo Desligado Ok E meter os três modos Quando deixam lá O dedo primido Para mudar o modo Ok Vamos aqui também A som Ok Aqui basicamente Desalimento É quando Vos vai dizer Se os fones Estão bem colocados Ou não Ok Para um melhor Cancelamento ruído ativo Detecção de conversas Já sabem Vai colocar Isto aqui em Transparência Se tiverem um cancelamento ruído ativo Se alguém falar com vocês Automaticamente Ativar a sua experiência Detecta Que há Está a haver fala Ok Tenho isto desativado Equalizador Equalizador de volume Audio mono Imensa 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 função Ok Hearing wellness Ok Aqui Bem estar auditivo Vai-vos avisar Vejam se quiserem Notificação de volume Ok Se tiverem a exceder o tempo Recomendado Todas estas coisinhas aqui Temos aqui Audio espacial Ok Audio espacial E acompanhamento de cabeça Web tracking Ativar Desativar Tem aqui uma simulaçãozinha Que podem experimentar Para ver a diferença Temos aqui também Mais definições Atualização de firmware É verdade Sim 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 Isto vai atualizar firmware Aliás já atualizou Uma vez Se não me engano Somos da caixa Até são de ouvido Todas estas coisinhas Multiponto Vejam podemos ligar Mais dispositivos Tem aqui imensa coisa Atualização de software Muito 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 importante E é como seria de esperar Não é Computador de áudio Ok Também tem aqui E Pronto Aqui o audio espacial Combinado que já tínhamos visto A dispositiva de entrada Também São estas coisinhas todas Tipo dispositivo Também podem se acionar aqui Aqui uma aplicação Que está na minha opinião Bastante completa Aliás Aqui na parte do som Equalizador E afim Isto tem aqui Imensa Imensa Coisa Adoro Uma coisa também importante Que este fone tem Que é Três microfones Em cada auricular Ok Qual é que é a cena Que é estranha aqui De repente É que eu vou aqui A aplicação Gravador Não é E não tem aqui A opção para escolher Se quer o microfone Do telemóvel Se quer dos fones Tem que pôr a gravar E depois tem que Pausar Microfone dispositivo Não Quero aqui Dos Buds 2 Pro Não me deixem fazer isto Antes de começar a gravação Que é um bocado estranho Vamos aqui iluminar Iluminar Vou tentar aqui Ok Agora está assim Rebados 2 Pro Ok E este é o som do microfone Google Pixel 9 Pro XL Está ligado diretamente Coisa E esta é a qualidade De microfone Obviamente aqui um som Controlar E cenas Só para vocês terem Ideia de como é que é Quando gritam O som Qualidade de som Microfone Dos Buds Como sabem Três microfones Já vos disse Um três de cada lado Aliás Espetacular É um som que deve ser bom Não sei Vou experimentar depois Já vos digo que vocês aliás Vocês sempre dizem A milagre mais dos comentários Depois de ouvirem este som Se é bom ou se não é Lá de baixo Está a dizer Google Google Tem que ser bom Tem que ser bom Só mal Quanto custa? 250 euros São caros? Sim É um preço elevado Ah pois é Concordamos todos Mas sem dúvida São os fones Mais extraordinários Que eu testei Dos últimos tempos Ok Não testei Todos topos de gama Há muita coisa Que não tenho testado Nos últimos tempos Já o Thermax Também lançado No momento Os fones topos de gama Não testei O conselho é que Estes são extraordinários Ok Qualidade de som Brutal Cancelamento Rui ativo Brutal A cena da aplicação Do pixel Incorporada Espetacular E outra cena Que para mim É extremamente importante Que é o conforto São espetaculares Não caem Seguram-se bem Dão aqui Uma sensação De leveza Quase me esqueço Que os tanques São principalmente Fantásticos É pá Não tenho pontos Negativos a apontar Sobre estes fones Ok São os fantásticos Que é aquilo Que eu esperava Alguns fones Também Desta gama Não é Obviamente São fantásticos Som Ressuramento relativo Bateria Tudo fantástico Tem integração Com o pixel Principalmente Fantástico 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 É isso Maltenho São os fones Extraordinários E muito inteligentes Há outras coisas Para escolherem Há o branco Que eu tenho aqui Há o Tem outro nome Não sei o nome Agora certo Também há o preto Há o rosa E há o verde Há também essas quatro cores Que são as cores Do pixel 9 Acho que eu É tudo maltenho Estes fones estão Aprovadíssimos Como eu vos disse Não tenho pontos Negativos a apontar São extraordinários Links lá abaixo Na descrição Para comprar E também para minhas redes sociais Principalmente em Instagram Sigam-me Um abraço Seguem bem Até o próximo vídeo Tchau